A Canção de Tué O meu rap é cool é muito estranho Tô no top e daqui eu não saio Olhos vermelhos, fumo no ar Suéguia tão cool e iluminado Tô com as mãos da gama da pared O meu suéguia é cool é muito estranho Tô no top e daqui eu não saio Olhos vermelhos, fumo no ar Suéguia tão cool e iluminado Tô com as mãos da gama da pared O meus niggas tão pechetado Virei o famoso agora quero mais Enrolei o meu charro pra ficar chato Com tantas vidas e niggas quero mais As badias da zona só quero mais Se tu falas mal e não me importa Isso eu tenho o taco e não me importa Eu só quero mais como os droga pra cá Tava sentado no post, a baby chegou e me deu mais um gosto Trancados no plank, nadamos um bom Botas estranhas, meu niggas, arrumo Chipe no vid e aumenta o volume Olhos vermelhos, hoje tá no dono Vintes estranhos, sempre dá susto Ah, bá, bá, tipo só mudo Sempre com kids Esse niggas não me deram, essa vida não me deram Super tô com os sistemas, não tô te importando Muita quinta, muita fama, não sou bem, mudou Muitas vistas, muita grana, ah, gente mano Esse niggas quero que essa família tobe Minha vida agora tá a mudar, ah Esse niggas agora tá a matar, yah Minha conta agora tá a gostar Eu faço muita shit, lago black o shit, boy shit I'm a sana, I'm a sana Play with, I'm a sana Tudo que faço, tudo sadistana E quando eu rappo com esses pontos, eu mostro trabalho, eu mostro talento O tipo do rap que eu faço é ver tudo Vai e vai e tipo tá nos gays, vai Quando eu rendo que eu acabo pra todos os haters Eu supero o atropelo, vou ser cenas Mudam pra limão no mundo, vou ser merdas Delacore, agora a família é uma lenda Cadê a minha party? É verdade aí, procurando a minha mami Tô com meus pradas Como diz a fuck you, a todos haters O meu rap é cool é muito estranho Tô no top e ainda que eu não saio Olhos vermelhos, rumo no ar Swag tão cool e iluminado Só com meus manos, tragamos a pare O meu swag é cool é muito estranho Tô no top e ainda que eu não saio Pós vermelho Fumo no ar Swag tão cool e iluminado Só com meus manos, tragamos a pare O meu rap é poseteu, o vosso rap é negativo Não ativo só, toca no teu black nigga Mato o bente nigga, mostro o que é promotor Pra quando o puto entra grita que se defensa na defensa Como mano, to focado com heroína, muito raro Muito caro, muito caro, muito charo no meu black Tô fumado bem fumado, com cigarro nesse vício Já no barro, mando fraco e peço putz Provo tá mandando rala pra todos os meus manos Super Life Game Nós estamos aqui pra honrar a vossa bandeira Todos os fãs Yeah, Super Life Yeah, Mônica Refag Não esqueça de ti, um abraço Jacob Lee Luiz Yeah, Mônica Refag